Música Fim de semana, pego a gueluda, boto o gazonza, vou viajar. Música Lá tem cerveja, mulher bonita, tem manda boa, de rock'n'roll. Música Com minha moto, eu vou voar, até as estrelas, eu quero chegar. Música Minha moto, vaza no óleo, mas não dá nada. Música Eu vou chegar, um raúl seja, quero escutar. Música E o Pink Floyd, chiquinho, ei, não é o viajar. Música Com minha moto, com minha moto, eu vou voar. Música Dias e dias, tô nessa estrada, e a solidão é minha guia. Música 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 Música